E antes das apresentações das equipes, o músico Gabriel Guerra foi o responsável pela primeira atração da noite. O show das equipes é mais uma etapa da Gincaplan 2014. Cada equipe teve de preparar uma atração cultural entre teatro, música e dança. Tem que ser feito pelos próprios membros das equipes. Não pode nenhum profissional, nenhuma dessa área artística. Portanto, nós temos aí uma surpresa. Nós não sabemos o que cada equipe está preparando. E nessa etapa da Gincaplan, o que mais vale é a criatividade. Cada ano é uma surpresa diferente. As equipes se preparam, mostram o que sabem fazer. E aí aparece até algum grande expoente da arte. Nunca se sabe. Por ser amador, às vezes aparece aqui um bom cantor, parece um bom dançarino ou um bom artista diatral. As equipes funil, SACIPO, construindo e sar a nossa terra, contaram as surpresas que prepararam para o público. A gente preparou aí uma singela homenagem à Copa de 94, né? Que vai ser representada no palco aí pelo pessoal. E acredito que vai ser bem sucedido, porque o pessoal ensaiou bastante, está bem preparado e o pessoal vem empenhado, né? Nós vamos apresentar algumas fantasias que, inclusive, tem coração, né? Algumas coisas que mostram esse amor da torcida brasileira pelo futebol, né? Então, com a Copa do Mundo chegando, está todo mundo ansioso e esperando para torcer pela seleção na Copa. Já que o ano comemora os 50 anos do fim da ditadura, o grupo vai fazer uma alusão a esse período. Vai ser um teatro silencioso, né? Em homenagem a todos aqueles que foram silenciados nesse período, né? Como prometido, a equipe funil subiu ao palco para homenagear a Copa do Mundo de 94, ano em que o Brasil foi tetracampeão mundial. É tetra! É tetra! O Brasil! Ainda em clima de Copa do Mundo, mas com o toque de música cristã, a Sara Nossa Terra se apresentou vestido de Brasil. Eu preciso te sentir todo dia E olhar para a tua luz para não me perder Meu senhor, tu és a minha alegria E a Sassipô também falou de futebol, mas com o toque de carnaval. Boa, caralinho, boa Nos posta, né? A única a não falar de futebol foi a equipe Construindo, que abordou de uma forma diferente o golpe de 64. Mas apesar de toda a criatividade das equipes, nessa etapa não há vencedores. Essa etapa, ela não é passível de ponto da classificação, mas ela é obrigatória. Então, cada equipe participante ganha 10 pontos e aquela equipe que não vier, ela está fora da gincana. Então, é obrigatória. É uma etapa de caráter obrigatória. Todas as equipes têm que apresentar uma atração artística aqui na Urca.